Com a nova forma de viajar Latam, você gerencia o seu tempo no aeroporto. Para começar, vá até um totem de autoatendimento. Faça o seu check-in, se ainda não o fez, e imprima a etiqueta para a sua bagagem. Guarde o código e cole os que estão atrás da etiqueta nas laterais da sua mala. Cole também a etiqueta, passando-a pela alça. Agora, vá até o balcão Entrega de Bagagem Etiquetada para pesar e despachar a sua bagagem. Coloque a sua mala na esteira com a etiqueta visível e pegue o scanner para fazer a leitura do seu cartão de embarque e a etiqueta. Se a sua mala estiver dentro do peso permitido, será despachada sem problema. Quando for embarcar, lembre-se de conferir o grupo no seu cartão de embarque. Esteja atento ao chamado para saber quando é a sua vez. E agora, aproveite a sua viagem!